Nothing more for you Estou aqui com ele, Johnny Everson Me conta, como é que está esse evento? Um sucesso, realmente superou todas as expectativas Nós já sabíamos que Cuiabá, que Mato Grosso Era uma cidade calorosa, receptiva Que trataria com muito carinho uma atração nacional Como Pedro Paulo e Alex Mas superou todas as expectativas E o público está muito maior do que a gente imaginava Numa plena terça-feira de Garoa Só Cuiabá mesmo Valeu, obrigado por tudo Realmente, a gente trabalhou há mais de seis meses Antes desse dia de hoje Para que fosse assim E está sendo Só posso agradecer a você, Aline Ao João Oliveira Por cobrir esse evento E levar para o seu telespectador Um pouco do que está acontecendo aqui hoje Gente, marquem esse rosto Essa é a próxima aposta do sertanejo Começou com Amor de Quarentena Junior Marra Me conta, como é ser a revelação? Começamos com Amor de Quarentena Agora gravamos o DVD em Goiânia Ao vivo em Goiânia Música nova com participação do Murilo Ruf A galera está abraçando de um jeito maravilhoso E estamos aí na luta Vamos para cima Cada dia mais Estamos aqui prestigiando hoje o DVD do PPA Sabadão A gente encerra aqui fazendo um show também Todo mundo convidado Você é de Goiânia, né? Como é que está a expectativa aqui na nossa terra, Cuiabá? De Goiânia a Goiás Diretamente para Cuiabá Então, Cuiabá, Mato Grosso Uma vitrine do sertanejo, né? É um sonho estar aqui Realizar esse sonho Poder cantar nessa cidade maravilhosa A expectativa está mil por cento Vamos fazer um show zaço Falando em show zaço Em expectativa Vamos lá, dar uma palinha para as meninas cuiabanas Música nova Participação do Murilo Ruf Atualmente Invisível Deixa para beijar outra pessoa Quando eu não estiver no ambiente E deixa para apostar que está feliz Depois de um ou dois anos para frente É que eu ainda estou por baixo Da volta por cima Não segue a sua vida antes De eu seguir a minha Segue não, segue não Deixa eu seguir a minha primeiro Variedades para você Obrigado Aline Monsali Programa Variedades E eu estou aqui com o Murilo Ruf Dispensa comentários Cantor, compositor Pai do Léo E faz aniversário no mesmo dia que eu Aí sim, Libriano Me conta Libriano Libri Anjos Libri Anjos Me conta Quais são os planos para esse show? Ó, tenho certeza que vai ser incrível Estou muito feliz com o convite dos meninos DVD de 10 anos Do PPA Essa dupla que já tem uma história maravilhosa Na música E poder estar participando desse momento Junto com eles Que já são amigos Também pessoais É incrível E quero aproveitar para agradecer a eles o convite A gente vai gravar uma música boa demais Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito 10 anos de sucesso do PPA É uma honra aqui, hein? Me conta, Murilo Você que compõe desde os 15 anos Como que você percebeu que as suas histórias As suas memórias poderiam virar música? Olha, eu sempre gostei muito de escrever Poema, texto, essas coisas E quando eu aprendi a tocar violão Eu resolvi unir as duas coisas E... Não só as minhas histórias Mas eu comecei a perceber E gostar de escrever sobre histórias Que a galera vivia Que eu tinha vivido Ou que um amigo viveu Então... Tomando gosto por isso E as suas músicas Têm marcado muito As nossas histórias Diga-se de passagem Me conta E agora Para o futuro Quais são os sonhos Que você ainda quer realizar Dentro da música? Ah, tem muita coisa Eu acho que O maior sonho é poder viver de música Até o último dia da minha vida E fazer Continuar fazendo o que eu amo É... Poder cada dia Chegar em mais lugares A mais pessoas E... E continuar emocionando as pessoas Que acho que a magia da música Tá nisso, né O poder de emocionar De fazer alguém sentir Lembrar de alguém E sentir um sentimento diferente Agora eu queria uma dica Para quem tá começando no sertanejo Como que se destaca Nesse mundo tão imenso Que o sertanejo é no Brasil? Eu acho que não só no sertanejo Como em qualquer outra área Quando me pedem uma dica Por mais clichê que pareça Eu sempre falo a mesma coisa Persistência Trabalho Honestidade Acho que Não tem fórmula Para fazer sucesso Mas tem um caminho Que facilita você chegar até ele E eu acho que Trabalhar com honestidade Sem passar por cima de ninguém Fazer o que o coração manda É muito importante Se tratando de arte Obrigada Murilo Como fã É um prazer estar ao seu lado Obrigado Prazer é todo mundo Programa Variedades Pra você Obrigada Obrigada Eu sei que é engraçado Me vê desse jeito Recusando do homem Eu amendo a Deus Seu embalado Ao que eu perco o freio Nothin' more For you Eu acho que é engraçado